Música Grande mistério da nossa poesia A mente sadia com tanta humildade Fazendo do vento castelo diverso No seu universo cheio de bondade Na ave que canta, no monge do gado O verso é formado em sua memória No Brasil crescente, na estrada aberta Sua rima certa é ponto na história Na chuva caída, poeira apagando Você vai rimando com a natureza Na água espumante do rio caldoroso Mar calmo, nervoso, a rima é beleza Na esquina do adeus, o próprio destino Vem você menino de anos atrás No mar, o nordeste, os trados do sul Nosso céu azul, você é capaz Tudo é você na expressão da verdade Na rima, a saudade, o prelúdio de amor Fumaça de agosto no frio, na neblina Seu verso fascina alegria e uma dor Na serra distante, formando horizonte Você é a fonte, forma de mensagem Na bolsa infantil que vai à escola Seu verso consola com seus personagens Por que o destino é tão caprichoso Poeta famoso, sofrer por amor Enquanto escreve, criando imagem Ver suas mensagens, expressando a dor Das alterosas, transpondo fronteira Nesta vida ordeira, vieste pra cá Em Coromandel, natureza nua Amamos a rua de nome Goiás